A gente trouxe ontem uma informação importante da Tainá Falcão, que são as expectativas para a presença desse evento do dia 25, que Jair Bolsonaro pretende fazer na Avenida Paulista. Ontem o governador de São Paulo, Tarso de Freitas, disse a Raquel Landim, do 360, que ele irá comparecer. A Tainá trouxe a informação de uma expectativa também da possibilidade de Ricardo Nunes estar neste evento. Hoje pela manhã, na sede nacional do PL, a gente trouxe a informação aqui em primeira mão ontem, que Bolsonaro voltaria ontem e realmente ele voltou. Ele se reúne, por exemplo, com Silas Malafaia, pastor evangélico, que será praticamente o financiador desse ato de um carro de som, que será colocado na Avenida Paulista. E eu chamo agora o baile todo para a gente analisar os próximos passos de Jair Bolsonaro. E eu vou começar com o Pedro Wenceslau, que tem uma apuração a respeito de Ricardo Nunes. Ricardo Nunes ainda não disse claramente, né, Pedro, se vai ou não à Avenida Paulista. Ele deve consultar alguém para tomar essa decisão? Olha, Gustavo, eu estava conversando com pessoas próximas ao prefeito e a leitura é o seguinte, é um tema muito sensível, essa é uma decisão que vai ser tomada em colegiado e o prefeito vai ouvir antes os integrantes do que eles chamam de frente ampla. São dez partidos que já estão na coligação até esse momento do Ricardo Nunes. Dentro desse partido você tem desde o Solidariedade, que é um pouco mais à esquerda, até o PP e também o Republicanos e o próprio PL. O entorno do prefeito está dividido sobre isso. Claro, existe uma ala bolsonarista que acompanha o Ricardo Nunes, faz parte dessa ala, por exemplo, o Fábio Van Garten, que tem um papel ativo ali na pré-campanha, certamente defende que o prefeito participe do ato. Mas existe, por outro lado, uma ala do PL histórico, chamado PL Raiz, que é quem comanda o partido aqui no Estado de São Paulo, que tem muito receio de que essa manifestação descambe para algo que possa parecer um ato antidemocrático. Mais do que isso, há um questionamento sobre o que o prefeito ganharia participando desse ato e aparecendo ao lado do Jair Bolsonaro numa foto que certamente vai estar na primeira página dos jornais. Isso é tudo que a campanha do Guilherme Boulos quer nesse momento, colar Ricardo Nunes em Jair Bolsonaro e lançar a chapa Bolson Nunes para trazer a polarização para a disputa aqui na capital. O prefeito ainda não se manifestou publicamente sobre esse assunto, está evitando falar com a imprensa até que uma decisão seja tomada. Falta pouco tempo. Eles sabem ali no entorno do prefeito, entre os aliados, que o time do Bolsonaro é muito sensível a esse tipo de ausência. É uma ausência que grita, segundo me disse em uma das fontes com as quais eu conversei. Pode ser que o Bolsonaro fique irritado e dê algum tipo de declaração contrária ao Ricardo Nunes ou mesmo que surja do nada novamente uma candidatura do PL, quem sabe a do próprio Ricardo Salles. Aí todo esse esforço que foi feito nesse final do ano passado iria por água abaixo. Agora, Ricardo Nunes também avalia que o Bolsonaro é um aliado importante, ele conta com o apoio do Bolsonaro, quer ter o apoio do Bolsonaro, assim como quer ter o apoio de Simone Tebit, de Aldo Rebelo, de Paulinho da Força Sindical, entre outros. Ou seja, o ex-presidente é mais um no bonde da frente ampla e não é a figura central da pré-campanha nesse momento. Se eu fosse fazer uma aposta aqui, isso é uma opinião minha, eu acredito que o prefeito não vai no ato. Mas a ver, né, Gustavo? Pode ser que até lá ele pegue alguma gripe, etc.